O que você quer, meu irmão? Quer uma treta? Ou tanto quem tá suando já? Nossa, velho, classe! Já tá suado já, mano! Deu na coxa, velho! Tá trampo, né, com esse bagulho, velho? Saulo, sai, sai daí! Esse é perigo, eu vou ter que apresentar o vídeo assim! Nossa, mas hoje eu não acredito que quem vai voltar! Quem vai voltar? Eu não acredito que a Sineta vai voltar! Será que vai? Um dos escolhidos, vamos ver quem vai ser os escolhidos daqui! Então vamos lá! 1, 2, 3 e... Fala, galera! Eu sou o Felp! Eu sou o Saulo! E eu sou o Matheus! E o vídeo de hoje externo, mano! Voltamos pra desafio em campo! Eu sou o goleiro da vez! Você é o goleiro da vez! Mas pra quem não sabe, eu rompi todas as bucetas do meu joelho aqui no final do ano passado! Que nem o Ronaldão Fenômeno! Novembro do ano passado, foi até gravado em live! Quem viu, viu! Quem não vê, espero que não veja mais! Espero que não aconteça aqui! Vamos tentar achar esse momento pra colocar no vídeo! Porque dá marcameta em você! É um episódio daquele vídeo pra postar! Não sei não que eu caí duro no chão! Mas então, o negócio é o seguinte! Aí eu vou ficar no gol ali de muleta! Vou pegar ali de muleta e tal! Se conseguir pegar! Será que vai? É muito difícil, mas é muito difícil! Mas é o negócio é o seguinte! Esse é o desafio! Eu espero que o senhor já tenha dado o seu like nesse vídeo! Ih, ela não tava aqui antes! Mas ela vai voltar! É hora da cine pra galera! Nossa, mas eu quero que isso aqui! Vai! Vai! Pra você ficar ligado em tudo o que acontece aqui no canal! Demorou? Na verdade, essa muleta aqui é uma falsa! É uma falsa! Eu consigo andar normalmente! Então vá fazer aqui! Vamos fazer o vídeo! Já melhorou um pouquinho! Mas pra fazer o vídeo eu sei que não! Se continuar com essa gracinha, o outro joelho vai pro saco! Eu vou embora! Pra cá, pra cá! Até eu chegar lá com essa porra! Saulo, vai indo pra lá que a gente vai comendo! Tá, vai! Vamos lá! E pra você que ainda não é inscrito, meu querido! Se inscreva no canal, compartilha com os amigos e com a família! Lembrando que as nossas redes sociais estão criando a descrição! E bora pra esse vídeo que tá da hora! Vamos! Mas pode sentar aí de boa! Ó! Mas dá pra defender! O bagulho é o seguinte, velho! A gente decidiu aqui que não vai ser eu contra você! Vai ser eu e o Matheus contra o Saulo! Três de quatro, tô alternado! Vai eu, você, eu e você! Então demorou! Três de quatro! Mas é nós contra ele! É nós contra você! Então vou ter que torcer pra você, né? Vamos lá! Irmão, então pode ir? Tá pronto? Coloca! Coloca! Uou! 1x0 pro Saulo! 1x0 pro Saulo! Verdade! Vai, vamos lá! Mete a porrada! Solta a porrada! Solta a porrada! Irmão, é sua hora! É sua hora, irmão! Se consagra! Ai, que lazarento! Que lazarento! Eu falei que ele vai mói câmera lenta assim! Será que ainda vai perder esse bagulho, mano? Não acredito, velho! Não acredito nisso! Não é possível! Vai! Pode! Aê! Tô! Ah, mulher! O que que ia acontecer? O que que ia acontecer? Saulo, sem desculpas! Lá no ângulo, irmão! Lá no ângulo! Ai, eu tô aqui mal! Ó, ó! Gol! Gol! É gol isso! É gol isso! É gol isso! Não! Foi gol! Foi gol! Foi gol! Não! Fala parada, Vale! Gol! 2x2! 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 Irmão! Pode ir! Vamos virar esse belo game! Vamos virar esse belo game! Vamos virar esse belo game! Nossa, que doidão! Lazarico! Essa eu achei que ia ser gol, velho! Bateu forte demais! Salto, você foi bom na reação, né? Mas eu peguei um fim de cima! Verdade! É que... Vai! Não fui eu, foi ó! Nunca foi sorte! Sempre foi Deus! Sempre foi Deus! Aqui, olha aqui! No ângulo esquerdo! Ângulo esquerdo! Seu! Ângulo esquerdo do Matheus, vamos ver! Ângulo esquerdo! Faltou pouco! Faltou pouco pro ângulo! Quase lá, quase lá! 4x3! Matheus, eu tô chegando e você tá indo pra trás! Vamos... Vamos se unir! Não! Não! Entrou! 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 Ah! Ah! Que puta! O nosso aleijadinho! O negócio é o seguinte, o negócio é o seguinte... O negócio é o seguinte... Eu tô na frente do gol! Eu tô na frente do gol! Os caras tão aqui! Eles acham mesmo que eles viram que a bola entrou! Eu tô ali! Chamo o vai! Chamo o vai! Eu tô ali, mano! E agora? E agora? 4x4 ou 5x3? Eu... Respeito, ele é aleijado! Ó! Respeito especial, ó! Devia, já tá fazendo gol! 5x4! Boa, 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 boa! É porque eles não tem como fazer com a muleta, né? O que você vai fazer pra pegar no meio com a muleta? Certeiro! Vai, 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 que eu tô louco aqui! Certeiro, irmão! 5x4, você empata agora! 5x4! 5x5 agora, vai lá! Esse é o penúltimo chute! 5x5! 5x5! Poxa, tá de pernilha com a muleta! Ah, você é ousado, né? É ousado, é ousado! É ousador, né? Vamos ver se tá ganhando! Vai, vai, vai! Nossa! Você vai meter o louco, velho! Vai ser a virada histórica, né? Se você virar desse jeito... Nossa! É 4x3? Nossa, agora é seu... É o último chute! Seu último chute! 5x5 é seu último chute! Eu acho ousado! Mas vai, então! Que é assim que funciona aqui! BDF, ousadia e alegria! Que perda trocada, irmão! Ah, Matheus, aí você me ferra, né, irmão? Não! Tá chorando pra caralho! Então vamos voltar, vai! Então volta! Vamos voltar, então! Vai ficar feio pro vídeo! Vamos voltar, então! Se você fizer, é mais um chute pra cada! Não, fica aí! Fica aí! Que perda aí o quê? Fica aí! Não, negocinho! Vem aqui, vem aqui! 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 Os caras falam nos vídeos de futebol que falta desafio! Falta desafio depois pra quem perde, né? É... Vamos fazer o negócio seguinte, ó! O quê? Se eu perder, eu levo uma muletada no ânus! Se vocês perderem, eu dou no seis! Bora? Não, não! Não! Assim, de levinha, de levinha, assim, ó! Só aquela pra conhecer! E se o Felipe fizer, empata! Aí todo mundo leva também! Não, daí... Aí só o Felipe leva! Só o Felipe leva! Tá bom! Só que esse vídeo tem que ser um ganhador! Não, óbvio, óbvio! Se o Felipe fizer, é mais um chute pra casa! Isso, isso! Então tá bom! Olha, se você perder agora... É uma alquinetada? Muletada no ânus! É uma provocada! É uma provocada! É só aquela conhecidinha! Isso! Só pra ver se você gosta! Felipe! O pobre não vai ter que estar nas suas mãos! Felipe, eu confio em você! O meu não tá no jogo? Eu confio em você! Então, eu tô pelo teu! Chuta o restinho! É... Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas eu vou tentar! Vamos lá, se eu não está... A bola é pereguada! A bola é pereguada! Ele vai ser ouçando? A bola não podia ser andando! Tem que voltar! É, mas perdeu! Não, não podia! Não pode! Não pode! Não, acabou! Você tava reclamando! Você tava reclamando! Vira o boga aí! Tava reclamando! Vira o topa! O certo é certo! Se fizesse gol, ia voltar! Bebebeca, velho! Calma, não! Não valeu! Não valeu! Não valeu! Não, foi... Esse chute foi... Não valeu! Perdemos mesmo, velho! Espera aí, ó! Fica de quatro aqui! Fica de quatro aí, vai! Fica de quatro! Eu vou comentar depois! Eu vou fazer um tema assim! Fica de quatro! Não, quatro não! Tem que ser parado, tem que ser parado! Eu vou ficar assim! Tem que ser parado! Não, gente... Era uma provocadinha! Pelo vídeo! Eu não vou fazer isso! É uma provocadinha! É uma provocadinha! Você tem que ficar de lado! Irmão! Parado no bailão! Você tem que ficar de lado pro vídeo! Se ele errar... De lado pro vídeo! Se ele errar a minha bunda e der nas minhas bolas, eu vou correr atrás dele! Verdade, vai! Ó, de lado pro vídeo! De lado! Eu tô de lado! De lado! De lado! Não, mas ele não pega! Então eu vou dar uma de cada vez! Então tá! Tá pegando aí? É provocadinha de baixo pra cima! Não é assim não! Você tá pegando aí? Saulo, você tem que cumprir com o sogro! Peraí, não! Deixa eu só ver a área aqui! Vai, mano! Vai! Ai, ai! Ó! Você vai acertar minhas bolas! Você vai acertar minhas bolas! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Fiquei ereto! É rápido! Eu vou pegar muito tempo! Olha só o tamanho desse cuzão! Que gostosa! Dá pra tacar as duas! Dá pra tacar as duas! Dá pra tacar as duas! É que a pai da muleta sumiu na bunda dele! Vai, vai, vai! Acorda, você vem com o seu! Vai! Vai, vai, vai! Tô em boa! Vai! Nossa, que bundão gostoso, velho! Vai, já sei! Vai, Felipe! Fiquei de lado, de lado! Mia, Sam, Mia! Vai, moleque, cuzão gostoso! Ai, que desão de rosa gostoso, velho! Mais viado que a gente tem no canal! Ah, mas eu bealeci! Não! Tem o beijo gay seu do salão que vai sair... Sábado! Ah, vai sair, então! Vai sair, vai sair, vai sair! Vamos terminar, vai! Vamos terminar aqui! É isso, eu aguento! Eu aguento seis até é essa? Eu acho que não! Vai ter, vai ter, vai ter! High five quinto, porque hoje tem esses bagulho... PRAW!